Eu vejo acontecer diariamente coisas assustadoras, né? Um dos exemplos é aquelas pessoas que botaram confiança no Banco Bari. O Banco Bari vai te largar na mão. Quem investiu lá 100, 200 mil no Banco Bari, no CDB dele lá, e por causa do cartão de crédito, hoje você está perdido. Porque se você tem só o Banco Bari como referência de banco, você está perdido. Ou seja, todos os seus trabalhos, todas as suas energias que você fez com esse banco, ele vai encerrar as atividades com o cartão de crédito. Maravilha, show de bola, vamos lá então. Banco Digital. Então nós estamos falando de banco digitais aí. Nós temos hoje no país, podemos dizer, centenas de bancos digitais, bancos que se eu falar nome vocês nem sabem. Coração Bank, Pink Bank, Pink Bank, Yellow Bank, Acount Bank, C6 Bank, BTG Bank, Next Bank, Ami Bank, 99 Pay Bank, né? Cara, gira Bank Bank, né? Então é tanta coisa de Bank Bank, de Pay, que o mercado hoje aqueceu pelos bancos digitais. Mas é muito comum que aqueles meninos de 18 anos, 19 anos, 17 anos, 16 anos, comece a criar a sua própria independência. E aí buscar esses bancos digitais para ser o seu apelo, ser o seu carro forte de começo de relacionamento. E muito chega aqui para mim, se vale a pena eu começar pelo banco digital ou pelo banco físico, né? Pois bem, hoje nós temos como abrir uma conta num banco digital muito fácil, que eu posso abrir diretamente pelo celular e eu não preciso ter contato com o gerente para abrir a conta. Então, quando a gente fala de a privacidade que eu tenho e aquele desejo de ter uma conta em um banco, mas sem ter o contato humano, hoje isso é possível, né? Eu posso abrir uma conta no C6 Bank, eu posso abrir uma conta no Next, eu posso abrir uma conta no Banco Original, eu posso abrir uma conta no Banco Inter, eu posso abrir uma conta no IT, eu posso abrir uma conta no BTG, no BMG, no XP. Então eu posso ser um cliente de qualquer instituição financeira hoje, praticamente sem pisar na agência. Isso é possível com os grandes bancos também. Santander, eu consigo fazer isso pelo Bradesco, eu consigo fazer isso no Itaú, né? Eu consigo fazer isso no Banco Brasil, eu consigo fazer isso com o BRB, eu consigo fazer, eu consigo fazer isso com o banco, o próprio, aquele banco deste, né? O deste do Banese. Então, assim, eu consigo abrir conta em vários bancos físicos, digitais, e também em bancos tradicionais, sem a necessidade de abrir uma conta. No entanto, os bancos digitais, eles são mais práticos pela rapidez da aprovação do crédito. Então eu abro a conta, eu já saio direto com o cartão de crédito, teoricamente aprovado, com o limite ali, uma coisa fantástica. Isso se deu muito com o Nubank, porque o Nubank fez isso, né? O Nubank, ele começou com o cartão de crédito e aprovava as pessoas, e um foi divulgando o outro, um foi divulgando o outro, e aí o Nubank cresceu de forma exponencial aí e traz consigo esse público mais jovem à busca pelo Nubank, né? Pois bem, eu conheço, assim, centenas de pessoas e milhares de colegas que abriram conta com o Banco Digital, porque o outro abriu e falou que é bom. E aí foi abrindo conta, e teoricamente, quem abriu conta no C6BEN, que conseguiu lá 100 mil de limite, 50 mil de limite, enquanto o grande banco nunca me deu crédito, então se o Banco Digital me deu crédito, eu cancelo o Banco Físico, né? Mas, a gente tem que tomar cuidado justamente pela confiança que nós damos ao Banco Digital, porque eu que trabalho com isso há muitos anos, eu vejo acontecer diariamente coisas assustadoras, né? Um dos exemplos é aquelas pessoas que botaram confiança no Banco Bari. O Banco Bari vai te largar na mão. Então, quem investiu lá 100, 200 mil no Banco Bari e no CDB dele lá, e por causa do cartão de crédito, hoje você está perdido. Porque se você tem só o Banco Bari como referência de banco, você está perdido. Ou seja, todos os seus trabalhos, todas as suas energias que você fez com esse banco, ele vai encerrar as atividades com o cartão de crédito. Então, o Banco Digital, ele tem a sua peculiaridade de, muito aqui no canal que eu vejo isso, é, você dá uma energia para o Banco Digital, você dá confiança no Banco Digital, mas por não ter como falar com alguém, por ser tudo pelo aplicativo e tal, você se sente um pouco meio abandonado pelo banco. E aí, quando acontece uma coisa dessa, de você ter feito toda a sua energia trabalhando o Banco Digital, dando confiança, dando aquela sua esperança para que esse banco cresça, esse banco vem e te joga um balde de água fria e fala, a partir de hoje, igualzinho o Banco Bari está fazendo, você não terá mais cartão de crédito. Do nada, ele te arranca o limite, te sobra apenas o cartão de débito, e isso ele nem quer, ele quer trabalhar o banco mais voltado para a parte de financiamentos de imóveis e tal. Estou trazendo o Banco Bari como exemplo, para que vocês façam a sua analogia baseada no que eu estou dizendo. Daqui a uns dias, outros bancos digitais vão deixar de existir. Igual o BS2, 10% da carteira não tinha cartão de crédito. Só para vocês terem ideia, o BS2, o Banco Bom Sucesso, ele veio, criou o Banco Digital Pessoa Jurídica, Pessoa Física, lançou cartão de débito, conta global, lançou um cartão de crédito do BS2, nem 10%, nem 10%, pega a visão, nem 10% da sua carteira de clientes Pessoa Física tinha cartão de crédito do Banco BS2. Não demorou um ano do seu lançamento, o BS2 acabou com a pessoa física. E quem deu energia, voltou para o BS2, tinha lá uma esperança no BS2, acabou se frustrando também. Outro exemplo é quando você voltou a dar confiança para o Banco Neon. E o Banco Neon, ele quebrou, a marca Banco Neon quebrou e entrou lá em falência e teve que pagar pelo FGC o dinheiro que estava ali garantido. Então o que eu vejo com o Banco Digital aqui no Brasil, principalmente tirando esses mais antigos que tem uma trajetória mais sólida, Banco Original, PicPay, C6 Bank, Banco Inter, o Next, o IT, o BMG, que são bancos mais sólidos, esses aí eu não teria medo de mirar neles. Eu me arriscaria mediante a ter um outro apoio. Então é muito comum você ter hoje um banco tradicional como seu apoio. Eu, por exemplo, hoje se você falar assim, Leandro, qual é o banco que você se manteria? Olha, eu teria, se eu não tivesse a casa no Santander, tá? Se eu tivesse, mesmo que eu não tivesse, três bancos que eu jamais perderia, é o BRB, o Itaú agora e o Santander. Esses três eu não perderia mais de jeito algum. Eu manteria o BS2, o BRB, desculpa, o BRB, o Itaú e o Santander. Esses três bancos para mim, importantíssimo. Santander, porque eu acho muito fácil financiar com eles. Itaú, devido a esse engajamento das minhas vantagens. E o BRB, devido ao Dux e o que o banco traz aí de novidade diariamente, né? Esses três bancos seriam, para mim, eu jamais o cancelaria. Bradesco, não faço questão. Caixa Econômica, Banco Brasil, nem a pau. Então, banco digital, eu sou cliente do original, foi meu primeiro banco digital. O Inter, C6 Bank. Esses três eu acho muito forte. C6 Bank, original e Inter. Desses três bancos, eu não teria nenhum medo de nenhum dos três. No entanto, de novo, um banco físico sendo o meu pilar e o banco digital para que eu crie esse conceito aí que vocês sabem que o banco digital é. Agora, eu falo aqui para vocês. O amanhã a Deus pertence. Por mais que nós temos hoje essas bancadas de bancos digitais fazendo o que eles fazem com a gente, uma hora te dá limite, uma hora eles cancelam o seu cartão. E só para você ter uma ideia, o banco C6 Bank, me perguntaram o que eu acho do C6 Bank, referente às perdas altíssimas que eles têm. Cara, é a mesma situação que o Nubank fez durante toda essa vida. Você vê, o Nubank foi dar lucro agora, depois de sete, oito anos. Fui, o Nubank foi dar lucro agora, depois de sete, oito anos. Fui, o Nubank foi dar lucro agora. Fui, o Nubank foi dar willensão. Não, não, não. Não, 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 não. Por mais que você tenha lucro agora, depois de sete em usado. Obrigado.